Bem-vindo, escorpião! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 2 de agosto de 2023, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! As estrelas podem confundir seu coração esta manhã, querido escorpião, enquanto a lua de aquário se aproxima de Urano. Honre suas emoções sem desacreditar as pessoas ao seu redor. Se você acha que os conflitos ou problemas foram difíceis de resolver, considere dar um passo atrás no final do dia, quando Luna enfrentar Vênus Retrógrado, lembrando da importância de limites saudáveis. Você sentirá uma mudança esta noite, quando Luna migrar para Peixes, sobrecarregando sua mente criativa nos próximos dois dias. Essas vibrações também combinam bem com amizade e diversão, então não deixe de ligar para sua melhor amiga. Haverá eventos inexplicáveis em sua vida neste momento. Sentimentos ternos fluem facilmente de você para todos que você conhece, especialmente para pessoas do sexo oposto a quem você vai impressionar muito. Você ficará ciente do trabalho que precisa fazer para se dar bem com as pessoas, tanto no local de trabalho quanto em casa. Provavelmente, existem várias oportunidades de investimento disponíveis para você hoje. Seus investimentos financeiros são bem-sucedidos. Isso significa que você começará a ver retornos sobre eles em breve. Você e seu parceiro podem em breve visitar uma área agradável. Você deve colocar a saúde de sua família em primeiro lugar porque suas condições podem piorar. Tente apaziguá-los. Sua saúde melhorada proporcionará a você e ao seu outro significativo sentimentos de alegria. Sua vida será melhor como resultado disso. Aumente a atenção e os presentes que você oferece ao seu amante. Seu dia de trabalho prosseguirá normalmente. Seu dia será repleto de chances de demonstrar porque você é uma engrenagem essencial na máquina. Mantenha sua determinação e se esforce muito. Fique atento hoje, escorpião, porque há algo interessante surgindo no universo e eu não quero que você perca. A intuitiva lua está marchando em aquário e sua movimentada quarta casa da comunidade e comunicações locais, então é seguro dizer que haverá muita coisa acontecendo. Ao longo do dia, la luna formará um ângulo harmonioso com o revolucionário Urano, atualmente em Touro e sua sétima casa de parcerias individuais e contratos legais. Você pode se deparar com uma informação fascinante que coloca um assunto de negócios em uma base totalmente nova, ou talvez uma oportunidade selvagem suja do nada de alguém que está em seu círculo social. As questões de relacionamento podem prosperar agora, querido escorpião. A lua em sua quarta casa solar na maior parte do dia aponta para uma necessidade adicional de nutrição, segurança e familiaridade. No entanto, você também é orientado para a ação e está pronto para fazer as coisas. Você pode ser entusiasmado, pensar em grandes termos e estar preparado para aproveitar as oportunidades. Você está disposto a enfrentar praticamente qualquer desafio hoje e sua confiança natural, e não exagerada. Você está feliz em se mover no seu próprio ritmo. Felizmente, é um momento para conexões frutíferas e emocionantes. Excelente energia está com você para chegar a um entendimento com um parceiro ou alguém especial. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte O que você quer fazer, escorpião? Agora é a hora de ouvir sua voz interior enquanto a lua entra no aquoso peixes. A energia dessa lunação amplificará a sua própria natureza sensível, para que você se sinta mais sintonizado com sua vibração criativa. A inspiração pode surgir a qualquer momento, portanto, preste atenção aos sinais, sinais e sincronicidades que o cercam no trabalho hoje. Você pode sentir que é algo que vale a pena capitalizar à medida que avança na concretização de uma ideia ou no trabalho diligente em um de seus projetos. Planejar, organizar e começar a trabalhar estão na agenda. Quanto mais você se concentrar hoje, mais agradecerá a si mesmo depois. Provavelmente, você se lembrará de detalhes importantes que havia esquecido, o que resultará em momentos de alívio. Ao mesmo tempo, está é uma excelente ideia para fazer um brainstorming de ideias para ganhar dinheiro. Vá com o fluxo e deixe sua criatividade voar alto. Há coisas boas a caminho para você, mantenha-se positivo e otimista. Números da sorte Seus números da sorte para 2 de agosto são 30, 15, 44, 20, 19, 33. Amor diário Respire fundo, escorpião Mais notícias e mau humor são garantidos ontem e hoje. Isso ocorre porque nosso planeta mensageiro cósmico, Mercúrio mental, está sobrecarregado em sua 11ª casa solar de amizades e comunidades. Embora isso muitas vezes traga muita diversão e oportunidades para compromissos sociais, nuvens escuras e tempestuosas estão se formando agora que ele está se dirigindo para uma oposição com Saturno gelado e virulento, fervendo de sua 5ª casa solar de amor verdadeiro, romance e paixão. A decepção com o amor, a confiança e a amizade pode estar chegando. Faça o seu melhor para evitar perder o controle e exacerbar as coisas. A lua está em aquário hoje na sua 4ª casa, você tem facilidade em comunicar seus pensamentos e sentimentos em suas parcerias românticas. Você é capaz de ser o mais aberto e transparente possível na maneira como se expressa. Todas essas são perguntas necessárias e relevantes para se fazer. Um dos pilares mais importantes e fundamentais de um relacionamento saudável e bem-sucedido é a comunicação honesta, direta, clara e aberta. Frequentemente, duas pessoas podem estar muito apaixonadas e compatíveis, no entanto, as coisas não funcionam entre elas porque elas simplesmente não estão na mesma página, constantemente se desentendendo devido à falta de abertura. No trabalho. Aqueles que estão envolvidos em setores de serviços podem esperar um aumento em sua renda. No entanto, se isso não acontecer, você pode expressar sua opinião franca e será ouvido com certeza. A carga de trabalho pode aumentar no meio do dia, o que espera-se que diminua até o final do dia. Você pode se inscrever em uma pólice de seguro para um futuro mais seguro. A Lua está em Aquário e na sua quarta casa de comunicações hoje. Quão habilidoso você é em expressar seus pensamentos e ideias de forma clara. Se você sente que pode se dar ao luxo de aprimorar essa sua habilidade, este seria o momento perfeito para fazê-lo. A maneira como falamos e nos expressamos é como nos anunciar de certa forma. Você quer ter certeza de que está alinhado com quem você realmente é e com as habilidades que tem a oferecer. Saúde. Chegou a hora de dar alguns passos ousados. Este não é o momento para hesitar. Em vez disso, a ação decisiva é crítica. Não fuja das oportunidades. Um salto de fé neste momento pode alterar drasticamente sua vida para melhor. Embora possa não parecer agora. Também é hora de reavaliar relacionamentos antigos e cortar a madeira morta a ponto. Você é mais sociável e chamoso hoje, escorpião, incentivando a passar tempo com outras pessoas e se conectar. Este é um ótimo dia para falar sobre seus sentimentos com aqueles que você ama e confia. Tente não guardar as coisas para si mesmo sob esta influência planetária. A ágata é uma pedra que promove coragem no indivíduo que trabalha com ela. Coloque um pedaço de ágata perto do lado esquerdo do corpo enquanto prática yoga para aumentar a força e a confiança hoje. Você já tentou adicionar vinagre de maçã à sua dieta? Disse que o vinagre de maçã reduz os níveis de açúcar no sangue e ajuda na perda de peso. Misturado com azeite, ervas e especiarias, faz um excelente vinagrete. Família e amigos. O dia é perfeito para paixão e fogo. As exigências românticas estão crescendo em você, mas você subestimou a simpatia e o poder dos sentimentos de seu parceiro. Você só precisa articular suas demandas do relacionamento e elas serão mais do que igualmente correspondidas. Portanto, aproveite esse momento para iniciar um período mais apaixonado em seu relacionamento. As pessoas vão te surpreender hoje, escorpião, mas não há razão para você não aproveitar essa surpresa. Então saiba que o universo está se preparando para lhe enviar algo em comum. Como dizem, espere o inesperado. A lua intuitiva está voando em aquário e soa movimentada a quarta casa da comunidade local e comunicações. Ao longo da noite, ela se estenderá pelo céu para formar um ângulo harmonioso com o revolucionário Urano em sua sétima casa de parcerias românticas. A chance de sair e se divertir com alguém especial pode surgir completamente do nada, ou talvez você conheça alguém realmente intrigante enquanto está no happy hour com alguns colegas de trabalho. Compatibilidade. No trabalho Léo Aquário apaixonado Com sorte touro Sua cor da sorte hoje Luz verde Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiacatraction sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!